salve galera sejam bem vindos a mais um vídeo de a invasão do além e vamos prosseguir então com a nossa série no último vídeo construímos uma nave nova, olha só que maravilha, essa nave é muito boa, tem 4 de escudo de velocidade de pilotagem só a capacidade que não é muito boa e outra coisa também não é muito boa, ela só tem 3 espaços né mas por enquanto tá tranquilo, a gente coletou também bastante recurso então dá pra fazer mais coisa, dá pra construir arma mas uma nave, nossa, tá meio que um problema de escudo, então eu vou fazer uma nave nova nós temos 3 opções aqui, eu acho que a última seria mais indicada talvez, se bem que a diferença não é tanta né esses dois usam 10 e esse aqui usa 7, eu vou na primeira então, vamos ver o que vai dar vamos embora, qual é a nave nova? Tsunami caramba, gostei da nave olha só, é uma moça de Moscou, Dona Natasha o escudo dela é muito bom, é muito melhor do que eu esperava que é 3, velocidade quase 3, pilotagem 3 e capacidade 3 mediana, perfeito, vou colocar no lugar do Tsunami ou melhor, no lugar do Tsunami não, ela chama Tsunami, eu vou colocar no lugar do Manta Rei isso mesmo, e vou equipar que a nave, ela tem muito espaço, 5 espaços, isso é excelente vou equipar ela com essa aqui e também o escudo na frente perfeito, dá pra equipar mais uma, mas eu acho que eu vou assim certo, dá até pra gente colocar alguma coisa, mas dá, e agora? bem, vamos aproveitar, vamos construir isso aqui beleza, opa, peraí que eu preciso fazer uma coisa né primeiramente eu vou equipar só nessa nave, porque é na única que cabe e aqui nos equipamentos, ou melhor, aqui vamos colocar um, um não, 3 cientistas pra melhorar, não dá pra melhorar muito, infelizmente ficou com quase 2 de ataque e vamos ver se é bom vamos pra missão vamos embora, eu já vou começar mudando a arma arma não, piloto nossa, eu gostei da nave, hein deixa eu ver ela até que é tranquilinha de pilotar testar as nossas novas armas nessa fase, destrói todos os power grid geradores dentro de um determinado tempo essa arma aqui, ela tem que focar cadê? e daí eu atiro aí, é boa né, mas eu não vou usar não o que que é? é isso aqui? é isso aqui vambora, essa missão aqui eu nunca joguei caramba, esse negócio faz um barulhão, hein então tudo novo pra mim eu gostei dessa nave, cara não sabia que tinha essa moça não gostei, muito equilibrada, perfeita da maneira que tem que ser eu, vamos ver se a gente encontra nave com mais escudo talvez faça a diferença pução completa vambora olha, tem um maluquinho ali acho que não é um alienígena não, hein é, de fato nós não estamos mais na terra caramba eu tava tomando muito dano ali vamos com esse aqui eu peguei alguma arma do chão sem querer aí, tem que usar o escudo, né e tá na nave da moça esse é o problema olha aí depois eu vou ter que trocar aquilo vou ter que pegar de volta o item e jogar ali no chão provavelmente era um esqueminha de defesa, né deixa eu entregar aqui nós precisamos de escudo sem dúvida alguma que agora, olha só dessa fase já tá impossível e esse cara com essa pouca capacidade vai ser meio chatinho, hein cadê os recursos bons? no final do vídeo, realmente do vídeo passado eu realmente perdi ah, só peguei um aqueles recursos que eu tinha, infelizmente deixa eu ver tem que colocar os cristais de energia nos lugares vamos ativar o escudo aqui tem um cristal de energia, é isso? esse em que lugar, né? eu não entendi vamos procurar peraí, ele fala 2? tá, tá onde tem os pontos? onde é que tem os pontos? eu não sei onde é que tem ponto aqui? será que é naquele naquela será que é aqui? pronto não? não, acho que não é aqui não caramba, a borduada dói aqui, hein aqui talvez não está aparecendo caramba, onde é que eu tô? aqui talvez aqui tem um uma imagem engraçada isso, esse foi é isso mesmo vamos atrás dos outros só vou de escudo aqui porque eu a maneira que tá azul agora cadê um local azul? aqui estamos ativando planetas o planeta o sistema de defesa do planeta o que que tá acontecendo? não sei a gente tem Marte peraí, é só seguir a linha perfeito provavelmente e a última é um negócio rosa cadê? onde é que tem uma linha rosa? aqui entrega aqui peça um rádio cadê? tá me seguindo aí? a gente não duvida fechou missão completa um ETzinho ali no chão boa entrega vamos esperar as missões enquanto isso vamos farmar pra gente pegar armas novas aquele missão é bom mas não vou usar por enquanto não ele precisa focar muito bem pra deve causar bastante dano tanto é que não dá pra aumentar tanto o dano dele porque o dano já é alto e a gente pode usar duas na nave então é realmente considerável a quantia de dano que ele causa mas mesmo assim vamos deixar pra quando numa nave mais específica né pra gente precisar opa agora acabou meu escudo calma aí pronto vamos voltar estou com uma metralhadora isso beleza já vai é um bom momento pra testar tá indo ele demora um pouquinho pra virar olha aí é difícil de acertar mas é uma arma legal é o que os oponentes ficam tacando em mim e eu levo toda hora dando pra construir uma bomba tá tem que ficar de olho nos locais indicados deixa eu entregar primeiro isso aqui caramba que confusão esse mapa e vamos no ponto branco aqui que tem que entregar aqui um pedaço não vale pra equipar não voltou cadê mais pra lá ah eu já passei do lugar está entregue calma aí tem mais partes deixa eu abusar aqui do escudo não é pra não fazer besteira fazer uma partinha aqui e juntar um com o outro ah vai ser tipo uma dinamite caramba parece que é isso mesmo será que é destrutível aquilo espero que não nossa dinamite gigante é isso não é maior ainda matei o bichinho que estava ali no chão caramba é isso mesmo tem até um reloginho caramba que legal tá aí nossa dinamite gigante só que eu vou ter que trocar a nave senão a minha nave vai explodir e aí onde eu ponho a dinamite deixa eu destruir uns caras aqui eu preciso acumular muita peça esse é o problema pra desbloquear as outras coisas né nossa essa nave não ganha tá muito espaço eu tenho que voltar eita tá difícil boa em cima da base fica mais fácil ele fala onde tem que ir não ele só fala que tem que colocar no lugar indicado eu já fiz isso olha um caramba até o cientista mudou a skin dele que curioso olha aí entrega esse negócio acabando já os oponentes tem que levar até um determinado ponto aqui você tá fake puxa aí tem que ativar manualmente essa bomba aí porque parece que não funcionou peraí tô levando muito dano deixa eu voltar aqui pra base isso eu destruí esses caras já que é simples com esse laser aqui que é muito bom aí ah tem uma galera será que eu tenho que levar o pessoal lá vamos lá vamos lá um de vocês façam alguma coisa isso vai retornar os engenheiros é só isso mesmo tá pra começar a sequência de de ataque cadê e rapaz eu tenho que jogar eles no chão ai caramba quase que eu perco a nave nossa o problema dessa nave que além de ser lenta eu não consigo ter escudo peraí ele me passou alguma missão tá acho que é só ir pra lá agora cara se eu tô entendendo é isso eita as nave grande peguei um alienígena agora ficou trebroso olha quanta nave gigante tá chegando ai peguei peguei vamos lá dessa vez eu vou entregar tudo ah não caiu cara até parou de 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 spawnar aqui acho até que eu vou trocar de nave pra não vai sei lá com esse aqui opa fechamos perfeito vamos ver o que a gente juntou aqui juntamos 10 dá pra fazer mais alguma hum e agora eu construo uma arma ou construo uma nave pensando bem a nave que a gente tem a única que tá fraca é essa daqui né vamos ver aqui nas informações eu tenho quase 3 de escudo é aqui tá bom né mas eu acho que vem outra pode ser qualquer uma dessas duas hum vamos nessa não sei vamos nessa aqui vamos lá um nome estranho não é a oitava é esse aqui vamos ver é um cara do Arizona hum ele tem bastante escudo cara isso é muito bom é é meio equilibrado com essa outra opa que a gente não tem vamos ver como é que é os espaços da nave ah isso que é ruim cara não tem tanto espaço mas parece um aviãozinho da da primeira guerra sei lá a nave dela quer dizer dele eu acho que é isso tá tudo equipado vamos pro próximo missão ok tem que esperar caramba olha que louco definitivamente não estamos na terra até porque dá pra ver a terra será que a gente tá na lua olha aquilo o que que é aquilo vamos dar uma patrulhada que louco é uma nave tipo a nave mãe tá de longe aí ela fica ali só hum curioso vamos atirando em tudo e coletando bastante recursos que a gente tem duas naves novas nesse vídeo eu gostei das duas a gente já vai testar outra venha aí essa aqui eu quero comprar o esqueminha de capacidade isso sim é difícil de chegar na base nessa nessa fase os componentes da arma vai lá que eu te protejo peguei ele vai lá nossa os caras estão em cima nossa nem começou a missão e já tá desse jeito aí isso aqui não é um helicóptero não consigo ver o que que é porque não dá pra ver porque tá muito escuro é uma coisa semelhante a um helicóptero mas eu não tô vendo a Alice em cima caramba eu só tô caindo esse negócio rosa não tô precisando disso não nossa o terreno é bem irregular é meio estranho aê tá patrulhando vamos só proteger o que que é isso aí missão completa beleza essas missões aqui tão mais fáceis do que as primeiras ainda bem deixa eu ver vamos escutar o engenheiro nossa aquele outro tá muito sem vida que legal parece um como é que fala um caminhãozinho mesmo um caminhãozinho voador aê caramba é muito forte essa arma cara acertei em ter comprado ela mas a gente vai comprar tudo todas as naves todas as armas tudo eu quero ver quero testar tudo é uma pena que não dá pra equipar mais arma nesse nesse carinha aqui porque ele é muito bom pegar aqui um venha o que que um cara tá correndo né um cientista tá correndo na lua né ai caramba foi e não tem mais espaço minha minha parada aqui vou entregar vou mudar também vamos ver a missão que eu não entendi no power ué o que tem que pegar uma parada perto da base e colocar no local indicado vamos lá o local indicado pra lá eu quero ver naves novas isso sim oponentes né novos feito é um tanque e aí escutar o veículo bora lá pode ir ó tem um maluquinho amarelo cheguei no perto caramba deixa eu mudar tá lá pra frente ficar do ladinho bagunça evitar bagunça perfeito nossa tem muito lá ficar entre os dois grupos isso bom que tem bastante espaço nessa nave aí os caras estão muito alto tem como tem muito morro muita morro muita montanha na fase fica difícil de encontrar tudo os caras não cabem na câmera sai daí todo mundo impedido pelo menos esse tanque nossa botou fogo eu matei caramba boa agora sim deu certo deixa eu ver é isso tô no trecho que eu tava tem que tomar cuidado que sai um monte de maluquinho e eu atirei sem querer eu não posso mirar muito embaixo quase que deu errado só que dessa vez não pousou aquela nave que tinha pousado perto igual da outra vez caramba eu tô com um monte de coisa aqui coletada é que meleca eu vou cair peraí peraí vamos escudo ativa aí só vou falhar a missão não, não deu muda vamos lá essa aqui que é a nave nova que eu nem testei ainda protege o cara peraí às vezes eu tenho que fazer alguma coisa e eu não preste atenção vamos ver não tem que pegar esse cara aí é isso bem, o problema é que aquela moça lá é a que tem a menos defesa agora dá prioridade pra usar esse maluquinho também no lugar dela entregar aqui esse maluco isso e proteger ele caramba por que essa nave não voa esse carrinho aí que estranho é só ficar na frente dele ai isso peraí caramba que confusão vamos lá tem que proteger aquela nave ali que cai na frente o local é um pouco baixo então às vezes não dá pra ficar certinho pra tipo acertar os caras que estão na frente as naves menores que são um problema eu já tô ficando sem defesa boa queria coletar aquilo ali não vai dar deixa eu ir pra ele bem ele tá com bastante vida deixa eu entregar acho que eu vou mudar também aproveitar aqui não tem ninguém perto aí deve ter umas naves ajudando né sei lá é só a gente que faz as coisas o mundo está dependendo da gente caramba derrubamos duas naves gigantescas tem alguém na frente dele eu tô achando ah não tá indo ainda tá indo com calma pronto eu tô com o escudo cara acabou essa festa isso legal tá dando a volta acho que tá ativando alguma coisa eu não entendi ainda é uma espécie de gerador isso aqui já deve estar pro final deixa eu entregar caiu mais uma nave acabou os pontos os níveis de ameaça aqui o cara tá mais brincando qualquer coisa um tanque um tanquezinho acho que é isso ae maravilha gostei dessas duas naves novas vou usar bastante vamos ver se a gente faz uma arma nova agora mas no próximo vídeo porque esse aqui já deu um tempo legal então se você gostou desse vídeo clique aí embaixo no botão gostei adicione os seus favoritos deixe o seu comentário compartilhe esse vídeo com os seus amigos e se inscreva no canal assim você não perde a continuação um abraço e até a próxima